Olha só, hein? Imagens exclusivas, põe na tela, por favor. Olha lá, a mulher vai... Ah, ela é de verde, ó, e bermuda. Ela já estava ferida ali, gravemente. Ele é o de vermelho, o covarde é o de vermelho que foge. Essas imagens são exclusivas. Olha a parte de dentro. Essas aí são aquelas que ganharam notoriedade, notoriedade, né, desde ontem. Olha lá a agonia dela, gente. Meu Deus, meu Deus. E ele volta, ele vai pegar alguma coisa e depois vai fugir, ó. Ele tentou impedir, ela desceu a escada, ela desceu. Ele só não foi mais decisivo, pessoal, porque ali é um prédio, tem... Inclusive, vai sair uma mulher aqui, ó. Ó, quando ele passar depois, vai sair uma mulher ali pra ver o que que tá acontecendo. Entendeu? Tinha mais gente ali. Aí, ó, agora ela sai. E ele vai sair... Aí, ó, uma mulher... Olha lá, olha lá. Pessoal, isso tudo ali do lado da Avenida Goiás, no centro. Da capital. A Revana Oliveira volta agora à tela do Cidade Alerta. Ela que tem mais detalhes. Revana, ontem a gente tava falando, né, que assim, a revolta que causa esse tipo de covardia. Cara, é covardia demais. Eu arrepiei quando eu vi a imagem, limpa, inclusive, sem ser borrada. Claro, a gente preserva o telespectador. Daquele caso ali, aquela mulher vivendo aquela agonia. Isso é revoltante demais. Mas, ontem a gente trouxe isso aqui, dois casos. Hoje, de novo. De novo, Revana. De novo, Branquinho. E essa situação, né, a gente que viu as imagens até sem nublar, é realmente uma situação muitíssimo assustadora. Agora há pouco, a gente, só pra você ter ideia, nós estamos aqui bem em frente ao prédio onde tudo isso aconteceu, na Rua 2, com a Goiás. E aí passou uma testemunha aqui, que disse que essa mulher, ela teve muita sorte, porque uma pessoa de um chaveiro, ela disse, de uma banquinha aqui perto, tirou algumas camisas e colocou no pescoço dela pra poder estancar esse sangue até que o socorro chegasse. Então, pra gente ter noção da proporção que foi isso, né, de quão profundo foi esse corte, que pelas imagens a gente via que jorrava. Nós temos uma reportagem agora que mostra todos os detalhes desse caso e, na sequência, eu volto com a polícia militar também pra gente trazer mais informações. Vamos acompanhar. A imagem registrada por uma câmera de segurança do circuito interno do condomínio é chocante. A vítima, uma mulher de 53 anos, sai do apartamento e corre pelo corredor do prédio. Um rastro de sangue se forma enquanto ela foge do autor, o próprio marido. Logo em seguida, uma vizinha, que ouviu a movimentação, sai para verificar o que havia acontecido. O crime ocorreu no início da noite de segunda-feira. O casal mora neste prédio, que fica na Rua 2, com a Avenida Goiás, no centro de Goiânia. De acordo com informações de vizinhos, eles não têm costume de brigar ou um histórico de violência. Mas ontem, por um motivo fútil que ainda não foi revelado, eles acabaram entrando nas vias de fato. De acordo com a polícia, depois que a mulher saiu de lá de dentro, ensanguentada, veio aqui para o lado de fora e pediu ajuda. O homem fugiu e tomou o rumo desconhecido. Já ela foi amparada por vizinhos e pela própria polícia, que aqui mesmo fez os primeiros socorros até que o corpo de bombeiros chegasse. Chegando no local, verificou-se que a vítima tinha levado uma facada na altura do pescoço. Primeiramente, a equipe preocupou nos primeiros socorros e ficou tentando manter os sinais vitais dela até a chegada do corpo de bombeiros. A vítima precisou fazer uma cirurgia no Hospital de Urgências de Goiás, onde segue internada em estado grave. A faca chegou a atingir a veia jugular. O companheiro foi encontrado horas depois, na cidade de Nerópolis, região metropolitana da capital. Não tinha nenhuma medida protetiva em vigor. E o autor também não tinha passagem de antecedentes criminais. O que ele falou? Ele tentou justificar o motivo dessa agressão? Tudo que ele falasse não seria justificado, né? Por conta da gravidade do ocorrido, mas que foi um momento de fúria. Pois é, Branquinho, a situação, né? A gente viu aí pelo tamanho da faca, né? Essa mulher realmente teve muita sorte de não ter ali uma lesão mais grave e ainda poder ser operada, né? A gente continua torcendo aqui por ela, para que ela se recupere e saia dessa situação. Mas vamos conversar agora com o Tenente Coronel Paulo, para que ele nos explique como é que foi feita a prisão desse homem. Muito boa noite para o senhor. Ele foi detido em Nerópolis. Como é que a polícia chegou até ele? Boa noite. Primeiro, a gente se preocupou com o socorro, né? Foi dado todo o suporte junto com o corpo de bombeiro, para que ela fosse socorrida a tempo. Depois disso, nós montamos uma operação para identificar quem era o autor e onde ele estaria. Então, com essa operação, nós conseguimos identificar que ele era o companheiro dessa vítima, que estava com ela há cerca de dois meses, morando aqui neste local. E, após os levantamentos, percebemos que ele foi para Nerópolis, que era o lugar onde ele tinha a casa, e se escondeu na casa do irmão. Mas não ofereceu resistência. A gente conseguiu detê-lo lá em Nerópolis, depois de alguns levantamentos. E o interessante é essa relação ao TAC, um restauramento curto, pessoas maduras. Ela vai fazer agora, mês que vem, 54 anos. Ele já está fazendo agora dia 18, 56. Não tinha um histórico de violência entre os dois registrado, pelo menos. Não tinha medida protetiva, nenhuma ocorrência registrada de possível ameaça, alguma coisa nesse sentido, que venha a carecer o apoio do Batrão Marieta Penha. E não deu para explicar. Ele se silenciou por quê, quais as razões que levou ele a cometer esse crime. A gente viu pelas imagens que parece que bateu aquele arrependimento, e falou assim, que merda que eu fiz, agora eu vou ajudar, eu vou fugir. Fugiu e foi detido. E agora a vítima foi feita cirurgia nela ontem, enquanto se grave. Nós não temos atualização do seu estado agora, porque agora é só com a família. E está entregue o autor para a Polícia Civil para dar procedimento. Acho que cabe a gente fazer mais uma alerta, né, Tenente Coronel? Porque a gente viu que nesse caso é um relacionamento também de curta duração. A gente falou muito que tem dois meses que eles moram aqui nesse prédio, na Rua 2, mas parece que o relacionamento também tem esse mesmo período. O relacionamento também, pelo que foi levantado, é um relacionamento curto. Dois meses morando junto, mas também são dois meses de relacionamento, ou seja, começando a morar e já foi morar junto. Apesar que são pessoas maduras. Esse tipo de delito a gente percebe muito em pessoas mais jovens, ou com relacionamento mais intenso. Hoje, infelizmente, alguns homens acham que são donos das mulheres e não aceitam o termo. Não quer dizer que seja esse o caso, um relacionamento tão curto. Ainda dá para se levantar por quais foram os motivos que levou ele a fazer esse delito, apesar que nenhum deles justifica, né? O Branquinho, só informando que a audiência de custódia desse homem está marcada para amanhã, às 8 horas da manhã. Caso queira também fazer mais alguma pergunta para o Tenente Coronel Paulo. Evana, agradeço ao Tenente Coronel Paulo, toda a equipe do 38º Batalhão, uma unidade de polícia militar que tem feito um trabalho excepcional na região central, em Campinas, aqui em Goiânia. E eu queria saber sobre ela, Revana. Qual é o estado de saúde dela? Você tem informação que aquele ferimento no pescoço ali deve ter perdido muito sangue? Você está sabendo? Branquinho, é o seguinte. Ela foi levada para o Hugo, passou por cirurgia ontem, mas o Hugo não informa para a imprensa o estado de saúde dos pacientes, somente para a família. Nossa produção está tentando entrar em contato com algum familiar para que esse familiar nos atualize da situação. Até então, como o Tenente Coronel Paulo disse, a última informação que ele teve é que o estado era grave. A gente torce para que agora, à tarde, ela tenha tido uma melhora e esteja evoluindo bem. Volto aí com você e agradeço mais uma vez à Polícia Militar pela participação. Valeu, Revana. Muito obrigado, minha amiga. Daqui a pouquinho, a gente volta.